E aí galera, estamos aqui em mais um vídeo de Roblox aqui no meu canal E nós estamos aqui no nosso primeiro vídeo de Miraculous RP no Roblox Pelo menos eu acho que é o melhor jogo de Miraculous do Roblox Bem, eu tenho todas as Game Pass desse jogo Mas eu também vou mostrar os personagens das Game Pass pra vocês, ok? Vou mostrar É... O Carapace É... A Bunix, o Vyperion, é... O... Esse daqui, que eu esqueci o nome do negócio Esse daqui que é o mais transformado É... Maiura Pastro Cat Ice Cat Esse daqui Esse daqui É... O Faraó O Senhor Combo Esse Vanna aqui Esse Luca A... 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 Game Pass Então é Agora eu vou Me transformar Leg Mostra as garras Vou mostrar os poderes do Cat Noir Ele tem o cataclismo E esse chute na cara A animação do cataclismo Agora eu vou mostrar As duas formas que eu chamar Tem esse daqui Que é o flag normal E tem o Flag de água Ficou bem igual Do desenho Mas Uma coisa que eu acho que não faz sentido É que só tem a Aqua Bug Não tem o cat noir de aqua Só tem o ice cat e o astro cat Achei isso meio estranho Mas ok Deixa eu Ah eu tenho É todos os poderes aqui Tá galera É Waze Hora do casco Vou mostrar os poderes Do Carapace Agora Tem o escudo dele Esse Esse Soquinho Eu não sei O que é isso É Ah é Pega Porque eu esqueci De mostrar Ah Para pegar A moeda A moeda A cada oito minutos Que você está no jogo Você pega Você ganha moeda grátis 500 moedas E é por causa disso Que eu tenho tanta moeda No jogo Tinha dado uma travadinha Mas esse daqui É o Pegas Se vocês Souberem o nome Desse daqui Escrevam nos comentários Caros Ai meu Deus Eu não tenho Mais Porque ele é Muito caro E não dá Mais para pegar Agora Eu só tenho Esse daqui Quase Quase Que ele voa Mas quer Só dar um chute De gelo Na cara O faraó Tá Vá soltar as camas Tchau galera Até o próximo vídeo Falou Tchau